Nem tudo que Deus coloca ao seu alcance significa que Ele quer que você pegue. Eva que o diga! A árvore do conhecimento do bem e do mal estava cercada por uma cerca elétrica? Tinha muro ao redor dela? Responda pra mim, estava ao alcance de Eva? Sim ou não? Sim ou não? Mas significava que Deus queria que ela pegasse? Ele já havia dado instrução. Aí você vê o episódio das cordonizes, um metro pegando pela mão. E eu perguntei ao Espírito Santo e disse, então pra que tão perto? Deus falou pra mim, pra te dar uma chance de você exercer controle sobre aquilo que você deseja. Porque tudo que você não controlar vai te dominar. Tem coisas que quando Deus te der, se você insistir, não é porque Ele te ama, é porque Ele já abriu mão de você. Agora a pergunta que não quer calar é, tu amas mais a Deus ou teu sonho? Amas mais a Deus ou o que tu tem desejado nesse mundo? Porque aonde estiver o seu coração, ali também estará sua eternidade, seu tesouro, sua sentença.